Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o celular estão abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago uma oração antiga e poderosa pra você que quer fechar o corpo, que quer ficar livre de inveja, livre de demanda, livre de qualquer inimigo, qualquer maldade de inimigos ocultos ou declarados. É uma oração poderosa e muito antiga. Você vai fazer essa oração três vezes por dia. Fé e pensamento positivo, mentaliza tudo que você deseja. Pra você ter a proteção, a força dessa oração em teu favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó malunguinho cordão de ouro, malunguinho cordão de prata, me abre todos os caminhos pra eu conseguir realizar todos os meus desejos espirituais e materiais. Me livrando de todos os males da matéria e do Espírito. Seja inveja, mal olhado, de gente ou de bicho. Seja inveja, mal olhado, de vivo ou de morto. Que eu seja protegido. Pelo grande amor que sentiste por Jesus Cristo, Redentor, espero as suas bênçãos pra conseguir com humildade o que vos peço. Nas suas mãos deposito os meus desejos. Deus, malunguinho, malunguinho, abre todos os meus caminhos com toda a proteção divina de Deus, da Santíssima Trindade e a força do Universo. Está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.